Não sei mais o que fazer, nem sei se quero Tudo que é simples mistério Fazer com bom humor, tipo sério Forte coração, enquanto espero E se canto, voz e beijo, não tem dono Mundo de desejo, perco o sono Não sei mais o que fazer, nem sei se quero Tudo que é simples mistério E se canto, voz e beijo Fazer com bom humor, tipo sério Forte coração, enquanto espero E se canto, voz e beijo, não tem dono Mundo de desejo, perco o sono Não sei mais o que fazer, nem sei se quero Tudo que é simples mistério Não sei mais o que fazer, nem sei se quero